Backbone Calma, acidentes acontecem O importante é saber com o que resolver E com a toalha mágica da TecBond você vai querer secar tudo Ela absorve 10 vezes mais que toalhas comuns É versatilidade e facilidade para o seu dia a dia TecBond, soluções que fazem parte da sua vida Amém